Aqui no baile do dia, que ela senta e se revela Se atranca no pau xereca, xereca no pau xereca Se atranca no pau xereca, xereca no pau xereca Tu quer ver ela foder, da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela Novia, vamos brincar de pique, esconde, pega, pega Te achei, agora eu pego tua xereca Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá dura, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá dura, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Que vídeo que tá tocando, a salvia fica maluco Vai joga, vai joga, joga, joga jogando a bunda Vai joga, vai joga, joga, joga jogando a bunda Que baile dá 17, vai joga, vai joga a bunda Que baile lá na maconha, jogando, joga na bunda Que bode o peito Que bode o peito Que bode o peito Que bode o peito Oi, Guia, se peito Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Aqui no baile do Quela senta e se revela Se a tranca não for tereca, tereca não for tereca Se a tranca não for tereca, tereca não for tereca Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela Novinha vamos brincar de pique, esconde, pega, pega Te achei, agora eu pego tua xereca Te achei, agora eu pego tua xereca Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá dura, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá dura, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Que vídeo que tá tocando a salvia fica maluco Vai joga, vai joga, joga, vai joga jogando a boda No baile da 17 vai joga, vai joga a boda No baile lá da Maicon jogando, jogando a boda Oh, 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 oh Lemme sagtει всё